Suspensão dos consignados. Você sabia que foi aprovada a suspensão dos empréstimos consignados no Senado Federal? Então, nesse vídeo, eu quero trazer todas as informações, tudo o que você precisa saber sobre a suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias. Todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto, a suspensão dos empréstimos, que você vai ficar 120 dias sem pagar. E, afinal, depois que tudo isso aconteceu, começaram a vir muitas perguntas aqui. Eu vou responder as suas perguntas. São elas. Então, quando começa a suspensão dos empréstimos consignados em 2022? E como ficou a suspensão do consignado por 120 dias? É exatamente sobre isso que eu quero falar, pois tem muitas dúvidas. Você acaba olhando muitos vídeos, você olha daqui, olha dali e não sabe todos os detalhes. Porque a pergunta principal é, quando entra em vigor a suspensão das parcelas do consignado? E quais os bancos que vão aderir à suspensão dos consignados? Se alguma dessas são essas dúvidas, já pode ficar feliz que eu vou responder tudo isso nesse vídeo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em empréstimo consignado e você está no canal, o maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Vamos começar falando sobre esse projeto aí, que foi aprovado no Senado Federal. O projeto de lei 1328 do senador Otto Alencar foi aprovado, sim, no Senado Federal. E o que eu quero explicar ainda para você é, João, eu já posso fazer essa suspensão, eu posso solicitar? Então, a primeira coisa, nós vamos começar, quem é que tem direito? Quem tem direito à suspensão dos empréstimos consignados? Então, vamos lá, eu vou abrir esse projeto para vocês. Prestem muita atenção e acompanhem até o final, para vocês ficarem muito bem informados sobre esse assunto. E no projeto de lei dele, que é o 1328 de 2020, diz assim, altera-se a lei 10.820 do dia 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para o desconto de prestações em folha de pagamento, com suspensão temporária de pagamento das prestações das operações de créditos consignados em benefícios previdenciários, enquanto persistir a emergência de saúde pública de importância nacional em decorrente da infecção humana pelo coronavírus, o Covid-19. E atenção agora, dentro desse projeto, quem tem e como fica tudo isso? Diz assim, determina, durante o período de calamidade pública, decorrente do surto do coronavírus, a suspensão de quatro parcelas dos empréstimos das obrigações de operações de créditos consignados em benefícios previdenciários. Quem tem direito a isso? É o aposentado, o pensionista, os servidores e os militares. E todas as características de servidores públicos, federais e municipais e respectivos pensionistas. Então, esse projeto é muito aberto. Mas, João, e como que ficou tudo isso? E só para orientar você, orientar muito bem você sobre esses detalhes, sobre a suspensão, para você não confundir, porque no ano passado, as pessoas estavam confundindo suspensão dos empréstimos com carência, pois no ano passado, as pessoas podiam fazer um empréstimo novo e solicitar uma carência de começar a pagar só daqui a 120 dias, o que não existe mais. No ano passado, também, quem tinha empréstimos consignados para fazer uma renovação, poderia renovar o seu empréstimo consignado e pegar uma carência de 120 dias. Então, é diferente. Carência, você tem um prazo para pagar e ainda, digo mais, na carência, você ainda pagava juros sobre isso. Esse tempo que você ficava sem pagar, o que poucas empresas e poucas pessoas falavam é que você ficava pagando juros durante esse tempo. E na suspensão, é muito diferente disso, que é o que eu vou explicar agora, que você não vai pagar juros. E as pessoas estão perguntando, João, eu preciso solicitar, todos os bancos vão fazer essa suspensão dos empréstimos consignados. É isso que eu quero explicar para você. E nesse projeto aqui no 1328, que foi aprovado, ele teve repercussão no Senado e parou na Câmara dos Deputados. Só que a novidade vem direto da Câmara dos Deputados de uma forma diferente, que eu vou mostrar para você. Na medida provisória número 1106, que é a mesma que trouxe o empréstimo consignado à margem dos 5%. Só que aí, ela está no seu final. Então, presta muita atenção para você não ficar de fora. Foi colocado uma emenda do deputado federal Ricardo Silva para voltar a valer a suspensão dos empréstimos consignados, assim como o apensado projeto de lei 1328. E diz então que os aposentados, os pensionistas e os servidores militares poderão ficar sem pagar durante 120 dias sem ônus, sem pagar juros durante todo esse período dos seus empréstimos consignados de forma obrigatória para os bancos. Então, aí que vem a coisa. Você vai precisar pagar, vai ser todos os bancos que vão fazer essa suspensão, como vai funcionar e quando vai funcionar a suspensão dos empréstimos consignados. É para você entender agora. No Senado Federal foi aprovado o 1328. E esse mesmo projeto 1328, quando chegou na Câmara dos Deputados, não teve mais repercussão. Nessa medida provisória, agora ela vai ter que ser votada até o dia 15 de julho. Anota essa data aí. Até o dia 15 de julho, você vai poder saber se essa emenda que eu falei agora em questão ali, se ela for aprovada, a lista de bancos vai ser muito importante você estar inscrito nesse canal. Eu tenho certeza que você quer saber. Além da suspensão, eu vou colocar aqui sobre a margem social. Clica nesse link aqui em cima para saber dos 20 mil reais que você pode ter direito. Na margem social, é só clicar nesse card e dar suspensão dos empréstimos consignados. Você entendeu? Essa emenda que agora precisa passar por aprovação, você vai saber. Se for aprovada, eu vou passar aqui para você a lista de bancos e como você vai fazer o passo a passo, porque não vai ser de forma automática. Você vai ter que solicitar e vai ter que ser alguém que entende do assunto e eu, humildemente, quero trazer tudo isso para você. Então, se inscreve nesse canal, que assim que eu tiver novidades, eu trago. Mas eu tenho outras novidades para você. Vai aparecer alguns vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vão ajudar você e a sua família a ter boas informações. Então, continua assistindo os vídeos aqui. É só clicar nos vídeos e fica assistindo porque vale a pena e eu quero agradecer você e a sua presença. Então, compartilhe esse vídeo se você gostou e deixe o botão do like, porque eu quero é informar muito bem você. Tchau, tchau. 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 Tchau.